Seu povo é fruto proibido É a chave de todo mercado E dá no vivo E pro barato introvertido Como eu É a pura predição É o lado negro Seu olhar É a vacua de beber Sem venenar Nas suas cubas Derrapar Sair da estrada Morrer no mar No mar É perigoso Seu sorriso É um sorriso Assim jogoso Impreciso Diria misterioso Indecifrado Desde mulher Não sei se é caso Que essa fã Se é de ano Afrodite Ou se é bregite Estefane de Mola Cor Aqui estou Entendo ao seu dispor Minha senha Pobre de mim Inventa um rim Mas assim Pra você E o outro Vem em cima E você vem pra me escutar Pois acabou Não vou limar Coisa nenhuma Agora vai Vamos sair Eu já não quero nem saber Se vai dar bem Ou vou me censurar Será? E pra você Eu deixo apenas Meu olhar 43 Aquele assim Que veio de lado Já saiu Indo embora Logo com você Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Tchau, tchau.